No dia 18 de março de 2021, uma nova atualização do CSGO trouxe, além de novos kits de música, uma nova capsa de adesivos literalmente mal desenhados e a última semana de missões da Operação Presa Quebrada, que foi uma operação que foi adicionada ao jogo em dezembro de 2020. Nessa última semana, um novo mapa de missões cooperativas foi adicionado ao CSGO e o que muitos não viram é que esse mapa esconde diversos easter eggs, incluindo o planejamento de uma nova mirage. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337, rapaziada, vamos falar sobre esses easter eggs, essas informações que a Huawei nos deu, que falam sobre uma possível nova mirage, uma remodelação da Overpass, falam sobre o Half-Life 3 também, mas eu pelo menos não ligo, tá ligado? Eu quero saber do CSGO. Ainda sobre o CS, que foi um pouco mais a fundo, achou informações sobre, talvez, a CS2. Deixa o like no vídeo, assista até o final, tenho certeza absoluta que você vai gostar muito. CSGO.net, utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambiti StatTrek aquecimento de aço GOGEN para todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. Rapaziada, antes de adentrar no assunto, é importante deixar claro aí para vocês que muitas das imagens utilizadas nesse vídeo e também a fonte que eu tive para estar gravando esse vídeo agora, saíram do canal 3ClicksPhilip, eu estou praticamente traduzindo esse vídeo para vocês, porque eu acho que é algo muito legal, é algo muito importante e é uma informação que vocês vão gostar de saber. Enfim, o link do canal do 3ClicksPhilip estará na descrição. Eu peço perdão caso eu esteja pronunciando o nome do cara errado, é que é meio esquisito. Embora a Valve esteja sugerindo uma coisa que transeda os limites do mapa, no último mapa cooperativo há uma série de easter eggs que, por acaso, pode ser uma pista do que a Valve estaria trabalhando para um futuro distante ou não tão distante assim. Na real, tudo indica que não seria não tão distante assim, vocês irão entender o porquê. Vamos lá. Dentro desse mapa cooperativo, na base TR, existem escondidos ali alguns canteiros de obras. E esses canteiros querem nos contar uma história. Nos mapas de cópia da operação, existem inúmeras plantas e imagens do mapa Anciente em um dos painéis de controle, mas tem mais do que isso. Se você olhar para o lado de fora da janela, você encontrará uma construção que representa o Bombsite B do mapa Anciente, sugerindo que os terroristas estão ali fazendo uma representação do Bombsite para praticar um ataque. E tudo indica que isso foi gravado e estudado no escritório acima, onde ficam plantas e imagens do mapa. Nesses estudos de como entrar no Bombsite B da Anciente, mostram como certezas entrariam no bombe simulando como se estivessem jogando o modo Retake, que foi um modo de jogo introduzido no CS na Operação Broken Thing. Só que ainda nesse mapa de cooperação está acontecendo uma outra coisa, porém em outro lugar. Nesse mapa existem diversas outras construções, e uma delas tem o formato do Bombe B da Mirage. Exato, cara. E praticamente segue o mesmo padrão. Existe um escritório com plantas, fotos, algumas estratégias dos terroristas em uma lousa, com alguns segredos de o que tudo isso pode significar, e aí vem as teorias. São teorias que fazem sentido. Remake da Mirage confirmado? Bem, em uma parte da lousa é possível encontrar a letra H junto com o número 1, o que seria talvez Half One, primeira metade? Será que talvez esse easter egg quer dizer que tudo isso pode rolar no primeiro semestre de 2021? A nova Mirage? Não sei. Remake da Mirage, né? No caso. Sei lá. Pra mim faz um pouco de sentido. Em outra parte da lousa é possível encontrar ali 13 e 15, o que pra muitos faz menção aí a um versículo da Bíblia que diz o seguinte. Embora ele me mate, ainda assim terei esperança nele. Certamente ele vai defender meus caminhos na cara dele. O que teorizam é que esse versículo foi utilizado pra se referir ao MM da Valve, ao matchmaking, que atualmente se encontra aí cheio de chitres e uma comunidade tóxica, cara. E você acha algumas outras referências do mesmo gênero? Em uma outra sala nos mostra uma parede escrito H3. E ali tem uma plaquinha dizendo que a sala está em construção. Aqui é óbvio que é um easter egg, mano. Bem, a gente sabe que H1 nos leva pra Mirage. Que tudo indica que seria introduzida no CSGO no primeiro semestre de 2021. Na sala H2 só tem escada. Só escada. O que isso talvez signifique? Que no H1 teríamos uma grande revelação. No caso, né? O remake da Mirage. Em H2 um caminho para o H3. E o H3 seria o Half-Life 3. Que eu não ligo. Eu não jogo Half-Life. Mas, seguindo a lógica, ele poderia chegar no primeiro semestre de 2022. Fez sentido? Primeiro semestre de 2021. Grande novidade. Mirage. Segundo semestre de 2021. Apenas o caminho para o primeiro semestre de 2022. Que teria o Half-Life 3. Faz sentido pra vocês? Quer dizer, às vezes não. Na sala H3 temos um enigma. Onde precisamos de dois jogadores para apertar um botão ao mesmo tempo. Isso talvez signifique que no Half-Life 3 teremos suporte para um ou mais jogadores. Agora um fato curioso. É que nesse mapa de cópia do CS existem muitas texturas com o nome de Overpass. Será que eles estão querendo dizer que em algum momento o mapa do Overpass terá um avanço gráfico? Seria muito louco, né mano? Nossa, seria demais. E isso já aconteceu no CSGO. Se você analisar a Dash 2 que temos hoje com a Dash 2 antiga do CSGO. Além dela ter uma estrutura um pouco diferente. Ela é mais bonita. Os gráficos são mais atualizados. E acho que seria legal se acontecesse isso mesmo com a Overpass. Em outra missão desse mapa cooperativo você é instruído a vasculhar a sala e pegar qualquer tipo de papel que você encontrar. E nisso você encontra algumas plantas. Olhando detalhadamente essas plantas você encontra essa palavra que... Eu evitarei pronunciar porque meu pai amado. O que isso significa? Vamos lá. No vídeo do 3 Cliques Philippe um comentário chamou a atenção. Nest Nielson disse o seguinte. A palavra misteriosa em 3 e 34. E eu não irei ler essa palavra rapaziada porque... Sei lá, não dá. Se traduz aproximadamente como esgoto ou água residual de saída. No lado oposto, no canto superior esquerdo da planta você pode ler essa outra palavra que eu também não irei pronunciar. E logo em seguida tem ali um 2. Que significa fluxo de entrada ou origem. As máquinas na planta são condensadores de vapor porque você pode ver condensator escrito nelas. As máquinas são usadas para girar motores de turbina em usinas nucleares com vapor de alta pressão para gerar energia. Você pode ver aí turbina, talvez 2 logo na sequência também, enfim. Escrito ali logo depois de condensator. Também é mencionado algo sobre essa palavra que essa com certeza eu não falo. Se eu não falo as outras, essa daqui eu não falo também. Mas que significa algo do tipo motor, máquina, sistema, enfim. Na parte inferior, a fonte. Mencionada como fornecedor de combustível. Já dá pra ser sentido ali. Vapor, steam, motor, engine, surge, enfim. Há motor mencionado em um projeto. Então ele está em construção. Há resíduos para se livrar. Putz, essa parte aqui é fenomenal. Estes são os projetos para o motor movido a steam, vapor. Que está se livrando de algo usado pelo motor. Seria desconfirmada? Mano, louco, né? Louco. Bizarro. Nossa. Algo, algo. A Valve quis dizer. Se a comunidade acertou ou não na leitura, só o tempo dirá. Mas é isso, rapaziada. Eu achei tudo isso meio maluco. Eu vou deixar o link do mapa aí na descrição para você mesmo checar e ver que não é mentira. Se a comunidade acertou ou não sobre essas teorias, é aquilo, mano. Só o tempo dirá. Mas alguma coisa temos aí. Mais uma vez, créditos aí. Outro eclips. Felipe, fenomenal. O vídeo ficou fenomenal. Mano, é copiar. Mas eu quero trazer essa informação para vocês. Eu não falo bem inglês. Eu acho que a maioria aí também não deve falar. Então, é importante ter um vídeo tão importante como esse para a comunidade do CSGO, para nós, brasileiros, portugueses, enfim. Valeu, rapaziada. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, isso é o canal perfeito para você. Então, se inscreve aí. Ative o sininho. Faça aqui todos os dias. Às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Rion ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então, que eu acho que você se satisfa. Falou!